Com a ajuda de cães, maconha e craque escondidos em uma palmeira. Polícia na rua é bandido da cadeia. Prepara, tolerância zero, rasga no ar! Polícia na rua é bandido da cadeia. 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 Maconha e craque. O craque estava dentro do vidro. Estava dentro do vidro. Escondido aqui, né? Exatamente. Escondido de lá. A palmeira ali. Tava aqui nessa palmeira É uma busca minuciosa, né? Olha aí, olha Olha ali, olha Olha aquela moita aí Traga essa vazia aqui Vou procurar Manda essa moita levantada aí Tão muito quieta aí Traga aí vocês Traga aí Muito quieta aí O rodor do gato aí, segura Segura o pessoal Segura Aqui é o saco que eles Utilizam para envelopar a droga, né? Isso Vocês sabem quem é a droga Já foi feita uma revista nele, né? Você é menor ou maior? Tô de menor Quantos anos? Deu seis Essa acusação aí Sobre vocês aí Vocês estavam com essa droga aí? Não Não Não? Rapaz, eu não sei de quem não Dessa droga aí não Vocês conhecem aqui por boca de fuga? Hã? Vocês conhecem esse estabelecimento aqui como boca de fuga? Aqui direito não Vocês estavam fazendo o que aqui? Estavam bebendo mesmo Bebendo? Vocês compram droga aqui? Hã? Vocês chegaram a comprar droga aqui alguma vez? Hã? Não, nenhuma droga eu não uso Bora, bora, bora Só de isso aí Ei, ei, ei Poderiam estar contribuindo para a sociedade 16 anos de idade Enche na lata Havaí Droga Você viu, não era pouca droga Mas com as leis do país, do Brasil Elas não punem Jovens, por exemplo Os de 16, por exemplo De 16 anos Tá tomando todas Pelo menos mais de meia noite Com droga Ele vai ser recolhido E amanhã vai estar solto Duvido se nos Estados Unidos isso acontece A culpa é de quem? Da polícia? De jeito nenhum A culpa A culpa é do judiciário De forma alguma O judiciário aplica as leis A culpa São dos nossos deputados federais Dos nossos senadores Que não votam leis A contento da população Por que que no Brasil não tem a lei Que menor de 16 anos que vota Tem que responder também Pelos crimes Que cometem Por que? Queria saber por que Mas é uma oportunidade De se mudar isso Nas próximas eleições Sem dúvida alguma Olha lá O que? O que é que? Mas é uma oportunidade E tem que olhar E não tem que olhar E não tem que olhar